Olá pessoal, muitas pessoas aqui na cidade estão preocupadas com o Lago da Vila Galvão, mais conhecido como Lago dos Patos. É bem verdade que a gente vem sofrendo a maior crise hídrica dos últimos 90 anos. E aí o seu assoreamento fica mais aparente, dando uma sensação de abandono. Mas nós estamos trabalhando e temos esse plano de ação. O complexo vai receber uma série de melhorias, que incluem desassoreamento, nova iluminação em LED e um novíssimo paisagismo. Vamos criar também uma nova ilha, ao qual teremos pontes ligando as margens do lago. De forma emergencial, a Prefeitura já iniciou os trabalhos nesta sexta-feira, dia 27 de agosto. Nosso time já está trabalhando para desobstruir e criar novas captações de nascentes em torno do lago. Em cinco dias, a gente encerra a ligação entre a nascente da rua Francisco Gonzaga Vasconcelos e o lago. E em seguida, começaremos a captação das nascentes existentes ao longo da rua São Joaquim. Os peixes, patos e tartarugas serão transferidos temporariamente para alguns locais no município para ficarem resguardados. Portanto, até o final de 2022, o lago da Vila Gavão estará totalmente revitalizado, garantindo assim maior beleza e maior lazer para toda a região. Obrigado. 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 Obrigado.